Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Jennifer Bárbara e hoje eu vim aqui de mais uma finalização pra vocês que é finalizar o meu cabelo com duas escovas, sim gente, é cada finalização que a gente vê, eu fico lá no TikTok olhando e de repente eu vejo as finalizações eu por que não testar aqui? Vou até deixar o vídeo passando pra vocês verem como é essa finalização, mas é nada mais nada menos que finalizar de fato o cabelo com duas escovas você vai colocar a escova aqui e a outra em cima e aí você vai finalizar o seu cabelo, é isso, essa é a finalização de hoje, resolvi testar aqui com vocês eu vi a Maia fazendo o cabelo dela, achei bem interessante, rapaz, que finalização interessante, vou testar também porque eu sou dessas eu vejo e testo aqui com vocês, né? Mas antes, deixa aqui a curtida de vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra vocês receberem notificações sempre que chegar vídeo novo aqui, lembrando que os horários dos vídeos mudaram, tá? Quarta-feira, 3 horas da tarde, vídeo novo aqui no canal e sexta-feira, 4 horas da tarde, tem vídeo aqui no canal, tá? Ativem o sininho pra vocês receberem notificações sempre quando chegar o vídeo ou quando der uma atrasadinha vocês já receberem essas notificações, também não deixem de me seguir lá nas minhas redes sociais meu Instagram é jenniferbarbarunderline e o TikTok jenniferbarbarunderline, não deixem de ir lá me seguir também não, tá? e agora vamos lá pra essa finalização, roda a vinheta! usei pra finalizar o cabelo a escova raquete e a escova polvo e olha essa definição eu dou essa viradinha na escova porque ajuda na definição e eu gostei, viu? Gostei bastante o bom é que dá pra fazer combinações com vários tipos de escovas vocês viram aí como é que faz essa finalização? É uma finalização bem fácil de fazer você só vai precisar de duas escovas, seja lá qual escova você preferir, pode ser da sua preferência eu vou usar essas minhas duas, que é a que eu uso pra desembarassar o meu cabelo e a polvo que eu uso pra finalizar mas você pode estar usando a escova raquete, qualquer escova mesmo que vocês quiserem o que importa é ter as duas escovas pra fazer essa finalização essa parte de trás eu não sei como é que eu vou conseguir mostrar pra vocês ah, vai dar certo gente, ó é super facinha mesmo, você só vai colocar o cabelo aqui e a escova e vir assim puxando só que assim, a parte de trás é um pouquinho mais difícil, né? que eu vou ter que esticar meu cabelo até mais lá atrás eu não gosto de finalizar o meu cabelo assim de lado, ó não é o tipo de finalização que eu gosto de finalizar o meu cabelo porque às vezes fica com divisão e eu prefiro não deixar meu cabelo dividido então as partes que eu acho que vai ficar dividido eu venho colocando pra trás eu já conheço a Maia, já vi alguns vídeos dela no APVzinho e o cabelo dela é um cabelo bem cheio, bem cacheado, muito definido, muito lindo o cabelo dela na verdade e eu achei que essa finalização deixou o cabelo dela bem mais dividido com mais volume e bem definido, então por isso me deu aqui a curiosidade de ver como é finalizar o cabelo assim porque eu acho que realmente vai acabar dando uma divisão a mais pro cabelo, ó porque você vai colocar a escova em cima da outra escova e aqui vai ficar vários dentinhos, ó então eu acho que realmente vai dar mais divisão pro cabelo as minhas mechas elas já são bem divididas, normalmente mesmo que eu finalize com qualquer escova ela vai se soltando, vai ficando assim um ondulado bem dividido então eu já não tenho tanto problema com divisão porque as minhas ondas mesmo já se dividem sozinha por conta própria vou colocar aqui a escova e aqui em cima eu vou... não, acho que eu vou fazer ao contrário eu acho que a pegada da escova polvo assim de baixo é melhor coloquei aqui a escova polvo e agora eu vou colocar essa daqui em cima não sei se eu tô pegando direito que eu não tô vendo, né mas eu acho que deve estar certinho, ó e vou aqui puxar o meu cabelo ó, puxei, vou fazer isso tá aqui uma saculejadinha e vou dar uma leve apertadinha nem apertada não, só subindo mesmo eu tô tentando não amassar tanto o meu cabelo porque ele tá ficando com mais frizz conforme eu vou amassando, ele vai ficando com mais frizz então eu tô tentando evitar de tá deixando ele com frizz, gente mas a finalização é toda assim é só isso que você vai fazer nessa finalização já finalizei a parte de trás do meu cabelo que eu acho mais chatinha de mostrar pra vocês e até pra mim mesmo ver como é que tá ficando essa finalização, o legal é que você pode até pegar mechas mais grossas como eu peguei aqui, essa parte aqui que eu peguei porque você vai colocar... ai, ia cair aqui a escova você vai colocar o cabelo aqui e a outra escova aqui e vai segurar muito bem o cabelo então se você quer uma finalização bem mais rápida essa daqui eu indico mas eu gosto mesmo de dar uma divisão no meu cabelo eu gosto de fazer, mesmo que seja pouca mecha mas eu gosto de dividir eu acho que fica mais bonita a finalização, a definição dele e eu acho que vai dar mais volume pro cabelo porque o meu cabelo eu finalizo com a escova de cima pra baixo e aqui eu tô meio que finalizando dos dois, né? tô aqui vindo com a escova de baixo mas tô indo também com a escova de cima então vai dar mais volume, ó quando fica assim o cabelo, eu já deixo o cabelo com mais volume quando fica essa raiz assim mais soltinha eu já deixo a raiz mais soltinha e com o cabelo mais volumoso, né? com mais volume só que agora eu decidi mudar o jeito de usar a escova vou usar essa daqui embaixo e a escova polva aqui de cima porque eu percebi que a escova polva, como ela tem os dentes maiores eu tava colocando aqui embaixo e aí na hora de colocar aqui a escova, ó ela não pega então meio que não tava servindo de nada olha aqui, ó ela quase não pega o cabelo vocês tão vendo, ó vou tentar mostrar aqui o dentinho ó, não pega então aqui vai ser merkinado, tá? mesmo que eu tá usando somente a escova polva aqui pra fazer a minha finalização e a intenção não é essa então pra pegar bem os fios eu vou colocar isso daqui que os dentinhos é menor vou colocar embaixo e a escova polvo vou colocar em cima vocês já tão vendo que a escova polvo já pega porque os dentes dela já é maior então já encosta aqui nessa escova aqui de baixo e aí, ó eu consegui até ter uma pegada melhor sinto que dá realmente uma puxada no cabelo fazendo assim o cabelo já dá uma puxada a mais então eu senti realmente que assim deu certo mas a parte de trás eu fiz toda do outro jeito, gente que eu não tava vendo, né? eu pensei que tava pegando do mesmo jeito mas agora aqui nessa lateral que eu percebi que não tava pegando mas eu vou deixar assim mesmo, né? ó vou pegar aqui aqui eu vou vir com a escova polvo aqui já prende o cabelo bastante, ó já prende muito bem e aqui eu dou essa voltinha pra dar uma enroladinha a mais nas pontas eu sempre gosto de vir fazendo essa enrolada e aqui, ó vou só fazendo assim pra gente não dar tanto frio pro cabelo só levantando mesmo assim a minha zondinha ó, vocês tão vendo eu não venho amassando como a gente sempre amassa normal só venho assim dando essa incentivada pra zondas elas quererem se formar porque eu descobri que assim deixa o cabelo com menos frio meu cabelo ultimamente tá com bastante frio então tudo que pode tá evitando ele tá com mais frio eu tô fazendo então não tô mais usando a toalha pra enxugar o meu cabelo já não usava há bastante tempo, né? não tô usando a toalha depois que eu finalizo o cabelo pra tirar o excesso de creme e agora eu não tô mais amassando o meu cabelo só vou mesmo fazendo assim e só assim, ó ele já começa a definir vocês tão vendo? as pontinhas já começam a querer definir então não muda tanto você apertar ou você só fazer essa leve levantadinha cabelo finalizado ficou assim acho que realmente ele vai dar uma divisão a mais pro meu cabelo ele vai deixar ele com mais volume vocês tão vendo, ó que a minha raiz ela ficou mais volumosa mais soltinha, ó a gente até vê aqui umas ondulações, ó mais soltinha aqui parece até que ficou meio assanhadinho, né gente? olhando assim não sei parece que ficou mais assanhadinho só que quando a gente finaliza o cabelo de baixo assim pra cima normalmente ele deixa essa altura na raiz pra dar mais volume realmente pro cabelo mas parece que o cabelo ficou um pouquinho assanhado, ó mas não tá não acho que ele vai ficar muito adefinido vocês tão vendo que ficou aqui tipo umas ondulação então eu creio que ele vai ficar mais definido, ó tá aqui essa parte aqui, ó parece como se fosse assanhadinho acho que é ondulação e aqui a minha franja ela ficou mais soltinha mais dividida eu finalizei ela aqui pro lado essa mecha ficou mais junta não sei porquê era pra ficar tudo solta igual como essa daqui ficou mas só essa soltou e essas duas aqui ficaram juntas por quê? não sei vou só esperar o meu cabelo secar aí vou já mostrar o resultado pra vocês pra vocês vai ser super rapidinho mas pra mim vai levar aqui umas horinhas pra esse cabelo secar meu cabelo já tá seco e eu quis mostrar pra vocês antes de quebrar o durinho como que ele ficou olhando assim eu acho que ele vai ficar bem definido dá pra ver que a raiz ficou bem mais soltinha super soltinha a raiz aqui bem soltinha essas ondulações muito bem definido também então eu acho que essa finalização vai ser uma finalização de milhões que só ele assim molhado não só ele assim com o durinho do creme eu tô achando já bem bonitinho bem definido o cabelo bem soltinho algumas mechas dá pra vocês verem aqui do meu cabelo ela não define tanto essas mechas aqui já fica um pouco mais lisa aqui ficou mais ondulado dá pra gente ver que nessa parte aqui de cima ficou mais ondulado e aqui a gente vê mais liso com uma leve ondulação aqui na ponta mas é isso gente meu cabelo ele tem dessas coisas aqui embaixo ele acaba não ondulando tanto mas a parte da nuca ele acaba não ondulando tanto mas mesmo assim eu acho que ele vai ter uma super definição vou aqui quebrar o durinho e vou já mostrar pra vocês como que ficou esse cabelo o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.